Salva o céu de minha vida Minha luz e defenção Como posso ter receio Confiado em Ti, Senhor Esperança, esperança Tenho no Teu forte amor E de amigos atrevidos Grande mal me vem causar Mas aquele que me ajuda Longos pode derrubar E seguro, e seguro E seguro Para frente vou marchando Uma coisa só desejo E esta torna te apedir Que na Tua casa sempre Eu te posso a Deus servir É contigo É contigo É contigo Muito alegre Gris residir Num abrigo Sempre telo Cheio de Temor Me pôr No roche do recolhido Usarei Descanselos Trilho Trilho Troca Trilho Troca Eu teuję Amém. 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 Amém.